Senhora Presidente, agradeço todas as intervenções e contributos das senhoras e dos senhores deputados que enriqueceram muito este debate. O PSD está, obviamente, aberto a que em sede de especialidade todas as matérias sejam trabalhadas. Vou responder de forma transversal às questões que aqui colocaram e que são mais ou menos comuns, desde logo a questão da sede. Bom, quem se lembrou de Coimbra, penso eu, pela primeira vez foi o professor Cervo Correia em 2005, que num célebre estudo refere que era fundamental que fosse criado um novo Tribunal Central Administrativo em Coimbra. Mas ser Coimbra ou noutra cidade, para o PSD, agora não importa. O que importa é que efetivamente seja criado um novo Tribunal Central Administrativo para descongestionar e para ser uma nova via de resolução dos litígios, quer quando funciona em primeira instância, quer quando funciona em sede recursória. Portanto, isso aí estamos absolutamente disponíveis para trabalhar a localização geográfica. Relativamente à questão dos... Também aqui foi falado pelos senhores deputados, se vamos ter paredes e não vamos ter juízes e não vamos ter pessoas, não é evidente que não é isso que propomos e o nosso projeto de lei é absolutamente claro. Propõe-se que seja criado, que sejam dotados de um quadro próprio de magistrados e também de funcionários, porque é evidente que não faria sentido que se estivessem a esvaziar os Tribunais Centrais Administrativos Norte e Sul e que para retirar lá os mesmíssimos juízes, que depois iriam ainda ficar a trabalhar no novo Tribunal. Portanto, não é isso que se propõe, o que se propõe é um aumento do quadro dos juízes através do ingresso no SES e da abertura de novos cursos da Administração Administrativa e Fiscal. O PSD tem consciência que para resolver efetivamente o problema desta jurisdição é necessário uma reforma global e tem na proposta e tem todas as matérias e todas as... É, se conclui, Sra. Deputada. Vou concluir, Sra. Presidente, já gizadas. Mas, no entanto, Roma e Pavia não se fizeram num dia e esta medida, não sendo uma medida avulsa, portanto não concordo com o que disse a Sra. Deputada Patrícia Gilbares, não é uma medida avulsa, é uma medida concreta, porque efetivamente impõe-se que seja criado um novo Tribunal Central Administrativo para descongestionar os tribunais de primeira instância. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.